Well done, original dancehall style, Mr. Lapid again, Faber-CM, right? No respect to the African that I'm a lot Já se passaram 20 anos e eu continuo tendo, continuo vendo É ragamuffin desse hall e o sangue ainda fervendo, continuo fazendo Já se passaram 20 anos e eu continuo tendo, continuo vendo É ragamuffin desse hall e o sangue ainda fervendo, continuo fazendo Babilônia não espera pra esse tombo no combate É a luz que me ilumina olhando sempre pra cima Pra melhorar esse clima, na escolta força divina Sem cara de babaca, besteira só desanima Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima Tanta rima não te lima, nas esquinas dessa vida Bola pra frente, segue a corrente desse repente Que de repente sai da mente, move com a alma da gente Já se passaram 20 anos e eu continuo tendo Continuo vendo É ragamuffin desse hall e o sangue ainda fervendo, continuo fazendo Já se passaram 20 anos e eu continuo tendo, continuo vendo É ragamuffin desse hall e o sangue ainda fervendo, continuo fazendo De father of creation, erase pain e frustra-tion Não importa o que eles fazem, não importa o que eles fazem Já se passaram 20 anos e eu continuo tendo, continuo vendo É ragamuffin desse hall e o sangue ainda fervendo, continuo fazendo Me livin desse hall no studio da track Original DJ no microfone, soundboy treme quando ouve nosso nome Presta atenção como é que a chapa esquenta, a gente faz desde os anos 90 Já se passaram 20 anos e eu continuo tendo, continuo vendo É ragamuffin desse hall e o sangue ainda fervendo, continuo fazendo Já se passaram 20 anos e eu continuo tendo, continuo vendo É ragamuffin desse hall e o sangue ainda fervendo, continuo fazendo É ragamuffin desse hall e o sangue ainda fervendo, continuo vendo